O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos. Boa noite telespectadores da Just TV e de volta com mais um programa Marisa Blandi que vai ao ar toda quarta-feira a partir das 21 horas. E hoje um tema interessante para quem quer cuidar da saúde, da beleza, como se manter magrinho, como se manter bem alimentado, que é o principal de tudo. E do meu lado, Cris Maluk. Tudo bem, Cris? Tudo bem, Marisa. E você, está bem? Estou bem, tudo bem. Ela vai falar sobre nutrição, sobre bioquímica e sobre um processo que ela tem de rejuvenescimento com produtos e com alimentos. Queria saber uma coisa, Cris. A nutrição é importante porque, através dos alimentos, os organismos assimilam nutrientes para a realização de funções vitais. Os alimentos ingeridos determinam o estado de bem-estar da pessoa ou de doença? Ou seja, o que ela come determina se ela está bem ou mal? Marisa, o que você falou realmente é verdade. Aquele jargão que os nossos avós utilizavam de que você é aquilo que você come, isso é uma verdade realmente verdadeira, está certo? Por quê? Eu falo isso porque na nossa alimentação, na nossa vida, a nossa saúde tem um alicerce de três bases. baseado na alimentação, na atividade física e no sono e no descanso adequado. Está certo? Então, quer dizer que se uma perninha dessas estiver mais curta, a sua saúde uma hora vai cair por terra. Está certo? Ah, está certo, então. E internautas podem mandar mensagem já a partir de agora. Vocês estão na página da Just TV. Tem lá o espaço para vocês escreverem, vocês manifestem o pensamento de vocês e cliquem lá em enviar, que a gente responde a sua pergunta no ato, na bucha, na mesma hora. E, ah, eu queria saber da Cris também, né? A nutrição se relaciona com áreas como medicina, enfermagem, biologia, agronomia e zootecnia. Como que ela se relaciona com a sua área, Cris, de bioquímica? Está certo. Na bioquímica, nós estudamos a química da vida, a química da célula. A célula, ela é composta de moléculas biológicas, está certo? E essas moléculas biológicas, elas são formadas a partir de nutrientes que nós adquirimos através da nossa alimentação. Então, portanto, aquilo que nós ingerimos, eles vão fazer parte da nossa célula. Está certo? Então, se estiver faltando nutriente, a gente não vai ter uma bioquímica legal. Por isso que dá a importância da nutrição na bioquímica. E uma coisa que eu queria saber, que eu estava até comentando com ela aqui nos bastidores, que a gente faz um briefing antes do programa começar, né? O álcool. O álcool, por exemplo, você pode até ingerir vitaminas. Eu, por exemplo, eu tomo muito ADs, que tem vitaminas, e quando eu não consigo comer verduras e legumes, eu tomo porque tem bastante vitamina. Só que quem ingere álcool não consegue absorver essas vitaminas, né? Por que, Cris? Tá, eu vou explicar uma coisa importante. O álcool, né, além de ele ser uma substância que atrapalha o nosso organismo na reabsorção da água e dos nutrientes que vão ser eliminados pela urina, ele tem uma função de interferir também no fígado da gente, né? O nosso fígado é o grande centro metabolizador de todos os nutrientes e substâncias. Quando a gente bebe muito, a gente acaba atrapalhando a atividade do fígado. Daí a gente tem tantos problemas na absorção das vitaminas. Tá certo? Ah, tá certo. Meio que impede mesmo, né? Exatamente. E temos mensagens aqui de internauta chegando a todo vapor. Olha, o pessoal adora. Quando é tema de saúde, beleza, o pessoal adora assim. Nossa, já há um monte de mensagem aqui. Deixa eu ver. Marisa, você bebe? Quem que mandou? Não mandou nome. Só porque eu falei de álcool, gente, se eu bebo? Claro que eu bebo, gente. Beber é essencial para a vida, gente. Não estou brincando. Eu bebo embalada, bebo socialmente. Que mais aqui? Mais mensagens. Está vendo? Eles detonam com a gente, a gente detona com eles também. Tá certo. Que mais aqui? A Rafael Sorocaba, qual o telefone dela? Olha aí, ela vai dar tudo. Pode deixar que eu vou passar o telefone de contato. Fica tranquilo. Vai dar. Olha aqui. Que mais aqui? Que mais? Taizão, Taizão. Olá, manda um abraço para mim. Abração, Taizão. Beijo para você estar participando do programa. Que mais aqui? Mais perguntas de internautas. Cris. Além de amiga, sou sua fã, Mônica. Beijos das Moniquetes. Olha aí, amigo, já está escrevendo aqui. Legal, obrigada, querida. Um beijo especial para você, Mônica. Você avisou, né, o pessoal que você ia participar do programa, né? Aí o pessoal começa a ver, né? É isso aí. Isso aí, eu avisei alguns amigos. Nossa, que legal. Obrigada pelo carinho. Que mais aqui? Mais mensagens? Reis Eggers, São Paulo. Ela tem namorado? Não posso convidar a Mulher Bonita para vir aqui, gente, que eu convido a Mulher Bonita para vir aqui essa zoação total, né? Que mais aqui? Por enquanto só. Escrevam para a Justi V e a gente vai continuar aqui com a nossa entrevista. A nutrição, ela pode ser feita oralmente, né, com alimentos, através de sondas, né, colocadas diretamente no tubo digestivo, ou pode ser feita diretamente na veia com soro, quando a pessoa não consegue comer, né? Quando a pessoa está adoentada, né? Para fornecer às células quantidade e variedade dos nutrientes necessários à saúde e as substâncias adequadas, né, nada substituir a própria alimentação ou não? Quer dizer, se você não come a comida, você pode substituir por outra coisa ou não? Nada como comida mesmo, né? Tá certo. Como você falou, correto. A alimentação, ela pode ser feita por via oral, não é com alimentos normais que nós estamos acostumados a comprar no supermercado. E quando a pessoa está doente, ela está com algum problema e ela não pode fazer essa ingestão pela boca, a gente fala que a nutrição, ela pode ser ingerida através de sonda, que vai até o estômago, até o intestino, a gente chama de alimentação enteral. Quando essa alimentação, ela é feita através da veia, né, a gente chama de alimentação parenteral, não é? Bem, você tinha me perguntado se só a alimentação, ela é suficiente ou a gente pode se alimentar de outras maneiras, né? Bem, em relação a alimentos e a suplementação e substitutos de refeição, o assunto é um pouco polêmico. Os nutricionistas, os especialistas da área da alimentação, da nutrição, eles falam que a partir dos alimentos que nós encontramos na natureza, a gente pode ter uma alimentação equilibrada. Mas isso, infelizmente, nos dias de hoje, não é mais verdade. Por quê? Os alimentos, a gente tem uma grande variedade, acesso a uma grande variedade de alimentos nos supermercados hoje com grande variedade, tá certo? Mas o que acontece? Esses alimentos, eles são plantados em solo, que já está exaurido de plantação sobre plantação para fornecer alimento aqui para a cidade. Eles são carregados de fertilizantes químicos, agrotóxicos, hormônios, pesticidas. E, para piorar a situação, eles são colhidos verdes para chegar maduros na nossa mesa. Só que a partir do momento que você colhe um fruto da árvore, o fruto amadurece no pé, tá certo? A partir do momento que você colhe o fruto da árvore, ele começa a apodrecer, ele entra no estado de putrefação, tá certo? Então, para agravar ainda mais essa situação, as pessoas que moram nas grandes metrópoles acabam se alimentando à base de fast foods, alimentos refinados, cheios de gordura, açúcar e sal. Então, infelizmente, a gente não consegue ter uma alimentação balanceada para uma pessoa normal nessas condições. Imagina para uma pessoa doente que precisa de uma alimentação parenteral ou uma alimentação por sonda. Então, hoje em dia mesmo, a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda o uso de suplementos nutricionais, como vitaminas, por exemplo. A Organização Mundial da Saúde recomenda, tá certo? E existem produtos excelentes no mercado para suplementação e substituição de refeição. É, porque tem aquela moça da Itália que viveu não sei quantos anos em coma e não conseguia se alimentar, então eles colocavam sono, não sei o que eles colocavam. E o pai dela decidiu encerrar a vida dela e falou, não, minha filha está sofrendo e eu não quero que ela continue nessa situação e não tem como reanimá-la, né? Como fazer ela voltar à vida, que ela estava com uma vida vegetativa. Então, ele pegou e pediu para que desligassem os aparelhos. E nesse tempo todo, ela foi alimentada por sondas. Quer dizer, a pessoa pode sobreviver, na verdade, né? Ela consegue viver até anos e anos e anos sem comer, na verdade, né? É uma coisa absurda, mas que é realidade isso, não é mesmo? Isso é verdade. Hoje em dia, a gente está com um grupo de cientistas, pesquisadores, que desenvolvem realmente alimentos, nutrientes, que são realmente eficazes, que podem manter as pessoas, mesmo em estado vegetativo, né? Por exemplo, essa moça, no caso, ela teve morte cerebral, né? E eles estavam mantendo realmente só as funções vitais que não são controladas pelo cérebro, né? Então, realmente, a gente tem produtos que são realmente eficazes e podem nutrir o nosso corpo sem a gente precisar dos alimentos da natureza. E temos mais perguntas de internautas aqui, chegando a todo vapor. Olha só! Que mais? Roberto Bahia, onde ela se formou? Boa pergunta, Roberto. Um abraço para todos os baianos. Meu nome é Cristiane Maluque, eu sou farmacêutica bioquímica. Eu me formei na Universidade de São Paulo, na USP, aqui em São Paulo. Olha, que mais aqui, mais perguntas. Ah, Riviera, Paraguai, gente, que honra! Os estrangeiros estão vendo o programa. Hoje o programa está de parabéns. Ótimo tema abordado. É brasileiro escrevendo que mora lá, né? Legal. Muito obrigada. Que mais aqui? Que mais aqui? Que mais aqui? Jadson. Cris, você é uma mulher fora de controle. Olha aí. Por que fora de controle? Ela controla a alimentação, gente. A alimentação dela é totalmente controlada, gente. Eu vou te confessar, o Jadson é amigo meu também. Ah, é? Obrigada pela homenagem, Jadson. Um beijo. Olha aí. Gente, eu falo para os meus convidados. Vocês vão no meu programa, vocês têm que avisar todos os amigos, porque aí o pessoal escreve, né? Que mais aqui? Taizom, Curitiba, Paraná. Qual é a ideal alimentação? Qual seria uma ideal alimentação? Posso responder a sua pergunta? Pode. Desculpa, qual que é o nome do internauta? Taizom. 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 Olha, a ideal alimentação é aquela alimentação em que você tem o equilíbrio entre as proteínas, as vitaminas, os minerais, os carboidratos e as gorduras. Se você não tem, assim, uma ideia de como fazer o seu prato, procura fazê-lo o mais colorido possível. Você pode ter certeza que você procurando colocar mais cores no seu prato, você vai ter a probabilidade de ter a maior quantidade de nutrientes que o seu corpo precisa. Essa é a dica que eu dou para você, é mais simples. E mais perguntas de internautas aqui, não diz o nome. Qual o tipo de cara perfeito para ela? O que se alimenta bem, né? Qual o cara perfeito para ela? É o saudável, né, de Breveren? É o saudável que se alimenta bem e faz atividade física. Isso é importante para a saúde. Que mais aqui? O Orlando Guerra Santos. Marisa, está de parabéns o programa. Obrigada, beijos. Obrigada pela participação. O que mais aqui? Mensagens. Mônica. Xi, não pode dar o telefone, não. O quê? Gente, vocês colocam um monte de acento aqui nas perguntas, eu não consigo ler, porque altera a palavra aqui e fica meio estranha. Enfim, tudo bem. Xi, não pode dar o telefone, não. Esse não quer saber de... Não, está falando que não pode dar o telefone, mas por que eu não sei. Não estou entendendo aqui. O que mais aqui? Mensagens. Nome, não dá nome. Ela não respondeu se tem namorado. E aí, Cris? Eu posso me abster dessa pergunta? Eu falei que os internautas são fogo. Eu falei que os internautas são fogo. Eu tenho namorado. Eu tenho namorado. E ele é bravo, viu? Olha, ele é bem bravo. Ele é bravo. Gente, respeitem, gente. O que mais aqui? Ah, essa é a Jofiça. O ser humano é a espécie do planeta de hábitos alimentares mais diversificados que existe. O que mais? E se o ser humano se adapta a vários cardápios? Isso é maravilhoso, porque a gente tem as várias regiões do planeta e a gente tem os costumes diferentes na alimentação. Cada etnia tem um hábito alimentar diferente. Então, vamos pegar um exemplo. Por exemplo, no Japão. Vamos pegar o carboidrato como um exemplo. O carboidrato é a fonte de energia para o nosso organismo. Para todas as nossas células funcionarem. Para a respiração celular, isso é muito importante. O carboidrato. No Japão, a fonte principal de carboidrato da dieta dos japoneses é o arroz. Está certo? Então, lá no Japão, eles consomem muito arroz. Vamos passar para a Europa. Na Europa, a fonte de carboidrato, vamos lá, dos italianos, é o trigo para fazer o macarrão. Dos alemães, a batata. Todos são compostos de quê? De carboidrato. Aqui no Brasil, os indígenas, eles têm o hábito de comer mandioca como fonte de carboidrato. Então, isso é maravilhoso. A gente tem uma variedade. Por isso que o ser humano, ele se adapta a qualquer tipo de cardápio. Porque os alimentos, de uma maneira geral, eles são compostos dos mais ou menos dos mesmos nutrientes. Olha, que legal. Ah, e eu queria comentar uma coisa, né? Porque meu cunhado, ele malha muito. E ele falou que é o seguinte, que ele come muito ovo, mas ele não tem colesterol. Por que que ele não tem colesterol, né? Porque ele não come carboidrato. Então, o corpo, ele é obrigado a queimar aquilo que ele come, a gordura, o colesterol e tudo. Porque se o corpo come, se você come carboidrato, o corpo vai dar preferência a queimar esse carboidrato. E aí a gordura fica lá, não tem como eliminar, né? Então, eu queria saber o seguinte, que ela falou que ela come dois ovos por dia, gente. Eu queria saber se é prejudicial à saúde comer muito ovo, comer muita substância com gordura. E como você pode eliminar o colesterol do organismo? Tá certo. Bem, é o seguinte. O colesterol é produzido no nosso corpo, 70% dele, do colesterol que circula no nosso sangue, é responsabilidade do nosso fígado, é ele que produz. Então, quer dizer que a quantidade de colesterol que está, que contém dois ovos, é muito pequena, não vai quase interferir. Como é que a gente faz para poder eliminar o colesterol do nosso corpo? Tá certo. O colesterol é matéria-prima dos hormônios sintéticos, dos hormônios sexuais. Desculpa, deu uma enrolada aqui. Dos hormônios sexuais. Então, o nosso organismo precisa produzir, se ele não encontrasse na natureza. A atividade física, ela é extremamente importante para que a gente equilibre os níveis de colesterol do nosso organismo e dos triglicérides também. Então, quando a gente faz atividade física, a gente, além de queimar energia, gordura, a gente está queimando também o colesterol e os triglicérides do sangue. Tá certo? Ah, legal. Atividade física, então, é essencial. Queima gordura, queima tudo. Gente, quem pratica esporte está feito, está com a saúde 100%. E, deixa eu beber uma aguinha aqui. Queria fazer mais perguntas. Ah, tem mais perguntas de internautas aqui, gente. Olha só, vamos ler. O que mais aqui? Madi. Madi. Conhecendo essa mulher, dá para saber que realmente sua alimentação funciona. Sem contar a disposição. Ela não para nunca. Está de parabéns. Deve te conhecer, né? Não, acho que não. O Madi é amigo meu. Realmente, ele é amigo meu. Ele treina ginástica olímpica comigo. Olha o Cadu. O Cadu acabou de aparecer aqui. Porque ela não conhecia o Cadu. Eu falei, o Cadu que te indicou para mim? Ela falou, pô, mas eu não lembro do Cadu. Cadu acabou de aparecer aqui. Que mais aqui? Cadu, olha o Cadu lá. Olha o Cadu. Dá um tchauzinho, Cadu. Dá um tchauzinho. E, Cadu. Manda beijo para o Cadu aqui. Beijo, Cadu. Beijo, Cadu. Está mandando um beijinho para o Cadu aqui. O que mais aqui? Mônica, de novo. Não pode dar o telefone dela, não. Os caras não querem saber de saúde. Só de namorar ela. Olha aí. Sensacional. Muito obrigada. Nossa, a Mônica está observando isso. E a Mônica é mulher, gente. A Mônica está observando uma coisa masculina. De repente, vai saber se não tem outras tendências. O que mais a gente detona também. O que mais aqui? O que mais aqui? Nome. Não tem nome. Eu não tenho ciúmes. Ela pode ter namorado. Pô, mas não falou o nome? Como é que ela vai saber quem é? Se for o namorado dela escrevendo aqui, ela não vai saber. O que mais aqui? Mandei mensagem. Não, tem mais. Tem mais. Espera aí. Opa, tem mais. Espera aí. Rogério. Olha aí. O que o Rogério quer dizer? Será que ela me convida? Não. Ela, a convidada, me dá a comidinha na boca para eu ter uma boa alimentação. E aí, convidada? Se for o Brad Pitt aqui da TV, né? Se for o Fernando aqui, o Brad Pitt da TV, que a Claudinha é louca por ele, né? A Claudinha vive escrevendo aqui, né? E aí, você daria a comidinha na boca? Olha, se for por uma boa causa, para melhorar a saúde dele, para ele ficar na melhor forma física dele, por que não, na verdade? Pois é, pois é. E que mais aqui? Mais mensagens? Jadson, de novo, São Paulo. O Cadu está apontando para o Brad Pitt ali, não sei o que ele está falando. Para mandar um... Quem gosta do Brad Pitt, gente, quem é fã dele, manda mensagem aqui, que ele responde depois. Se eu não ler, eu vou ler todas, mas se eu não ler aqui, ele responde depois, gente. O Brad Pitt está louco para receber mensagem. Ele tem uma Angelina Jolie, ele tem uma Angelina Jolie, mas ele está louco para receber mensagem. Que mais aqui? Jadson, São Paulo. Gostaria de dar os parabéns para o programa e para a Cris. Obrigada, beijo. Muito obrigada. Obrigada, Jadson. Um beijo especial para você. Saudades. Vê se aparece, tá bom? E mandei mensagens ainda. A tempo, gente, estamos a 20 minutos do programa terminar, ainda há tempo de vocês mandarem mensagens aqui para o programa. Vamos continuar com a entrevista aqui, né? Cadu, beijinho para o Cadu. Obrigada por ter vindo, que ele tem alguns problemas aqui, eu achei que ele não ia vir, mas ele veio, porque ele é trabalhador, ele é cumpridor do dever, né, Cadu? Você é cumpridor do dever, então ele veio aqui. E a nossa convidada está tendo a honra de conhecer, porque ela não sabia quem que me indicou, quem que me indicou, foi o Cadu, ela não lembrava dele, está tendo a honra de rever o Cadu, né, nossa convidada aqui. Pois é. Que mais aqui? Que mais aqui? O Cadu me conheceu num lugar bastante peculiar e a gente se viu apenas uma vez. Isso já faz um certo tempo, já. Então a gente fica, assim, bastante feliz de um retorno, né, desse tipo. Obrigada, Cadu, valeu. Que mais aqui? Temos mais perguntas. Ah, é. É verdade que os alimentos ficam mais fáceis de serem digeridos depois de cozidos, né? E com isso a absorção dos nutrientes é maior? Essa pergunta, a resposta é bastante relativa, tá? Vamos lá o exemplo do feijão. É difícil a gente comer um feijão cru, não é? Se a gente cozinhar esse feijão, ele vai ficar muito mais fácil da gente machucar, de galo, pra gente transformá-lo em partículas bem pequenas, pra que a hora que chegar lá no nosso intestino a gente conseguir absorver, tá certo? Vamos pegar outro exemplo. Vamos pegar... Vamos cozinhar feijão com beterraba ralada. Quando a gente faz essa mistura, a gente potencializa muito a absorção do ferro no nosso sangue. Agora, se a gente cozinhar a beterraba, pra, por exemplo, fazer uma salada fria depois, a gente vai perceber que vai ficar uma água cor-de-rosa avermelhada ali, não é? A gente acaba lavando todos os nutrientes da beterraba. E a beterraba, ela vai ficar muito mais pobre na nossa salada, tá certo? Então, é bastante relativo isso de um alimento cozido a um alimento crudo, ele ter mais nutrientes pra nossa alimentação. Um outro exemplo importante é o salmão. Por exemplo, o salmão, a gente sempre ouve falar, ômega 3 é muito importante pra nossa saúde, é importante pra circulação sanguínea, pro bom funcionamento do nosso coração. Então, quando a gente cozinha, ou assa, ou frita o peixe, ou o salmão, no caso que é rico em ômega 3, a gente destrói 100% do ômega 3. Então, a gente não acaba não ingerindo absolutamente nada. Então, é bastante relativo. Não é muito fácil a gente se alimentar de maneira adequada, com todos os nutrientes todos os dias, porque às vezes a gente nem sabe como preparar os alimentos dessa melhor maneira. Tá certo? É verdade, né, porque o feijão, você acaba comendo o feijão com aquele caldo, então você absorve os nutrientes. Agora, se você cozinha beterraba no caldo, você come só a beterraba, então você joga fora os nutrientes que, na verdade, estão na água. É isso que ela me falou, né, ali nos batidores, tudo. Eu já tô entendendo um pouco do assunto, porque ela tá esclarecendo pra mim as coisas aqui, né. Isso, você tinha falado do brócolis também, né. Quando a gente cozinha brócolis em água, a gente percebe, ele fica até com uma cor diferente, e aquela água, ela acaba saindo verde. Então, imagina, você consegue ver um pouco da clorofila dele ali, né. Imagina a quantidade dos outros nutrientes que a gente não consegue enxergar também que estão ali. Ah, e no vapor, parece que no vapor perde menos, né, quando é cozinhado no vapor, né. O que acontece no vapor, você acaba aquecendo e a água que tá dentro das células mesmo, essa daí acaba cozinhando, acaba amolecendo os tecidos pra ser mais fácil a mastigação e a absorção desses nutrientes. Olha só, que interessante, né. E mais perguntas de internautas aqui, chegando a todo vapor, hoje participação tá demais. Mônica, mostra o Cadu. Cadu com K, viu? Cadu com K. Ela escreveu com C. Cadu, você quer vir aqui, aparecer? Ele tá de azul, o croma vai ser projetado na roupa dele, vai aparecer só croma na roupa dele, mas tudo bem. Vem, vem cá, vem cá, vem cá. Cadu, Cadu, mostra o Cadu. Cadu, vem cá, meu produtor querido. Cadu, vem cá, vem cá. Marisa, tem que mostrar o Brad Pitt também. Ah, o Brad Pitt tem que parar. Ah, o Brad Pitt não quer. Vem Cadu, vem Cadu. Vem Cadu, vem Cadu. Cadu chegou, Cadu pegou o ônibus, tava todo complicado. Cadu tava todo complicado no meio do trânsito, gente, pra chegar aqui, que é foda o trânsito, vou te contar, viu? Cadu, todo complicado. O que mais aqui? O que mais aqui? O Brad da Ibope também. O que mais aqui? O nome, a entrevistada é linda, mas a apresentadora é mais, nossa, mais linda ainda, obrigada. Esse é seu fã. Esse é meu fã, esse é meu fã. Obrigada, que mais aqui. Tá doida, é? Quem que tu falou que eu tô doida? Se eu curtisse, eu pegar... Ah, aquela mina lá que ela comentou aquele assunto, eu falei se ela era entendida e aí ela respondeu aqui. Tá doida, é? Se eu curtisse, eu pegava. Ela é linda, ela é mais linda ainda pessoalmente. Olha aí. Quem será que mandou essa daí? É aquela lá que eu falei, eu não lembro direito o nome dela, eu falei que... Como é que era? Não, ela tá comentando um negócio de homem, que parecia homem escrevendo, né? Ah, é a minha amiga Mônica, então. É, entendeu? Que mais aqui? Que mais aí? Nome. Oi, é a primeira vez que assisto o programa, mas achei muito show o programa. Olha, legal. Obrigada pela participação. Não mando o nome, não vou poder dizer quem é. Beijo. Obrigada pela participação. Vamos continuar. Olha, os internautas são os amores. São, são os amores. Eles são os amores. Tá vendo? Você achou que eles fossem trazer problemas para você, perguntas difíceis? Mas não, né? Eles trazem só alegria aqui, né? Que mais? É verdade que a agricultura e a pecuária, com a agricultura e com a pecuária, o homem aumentou o seu poder sobre a própria nutrição. É verdade. Bem, vamos lá na pré-história, na época que o homem, ele caçava e ele colhia, né? Esporadicamente, ele encontrava uma árvore com fruto, né? Naquela época, o homem, ele se alimentava esporadicamente. Era complicado, porque às vezes ele comia e só depois de uma semana ele ia se alimentar de novo quando ele conseguisse caçar alguma coisa ou encontrar algum fruto na natureza. Tá certo? Bem, por causa disso, o homem, naquela época, tinha menor acesso aos nutrientes. É uma menor variedade de nutrientes. Por isso, ele vivia muito menos. Tinha um desgaste muito maior do corpo. E olha só que interessante. Nessa época, foi quando foram selecionados os genes para a obesidade, porque sobreviviam mais tempo aqueles homens que conseguiam armazenar um pouco de gordura, para ter um pouco de suplemento de energia para esses períodos de escassez. A partir do momento em que o homem passou a se fixar no solo, na terra, a agricultura e a pecuária, ele passou realmente a ter um acesso a uma maior variedade de alimentos e, por consequência, uma maior quantidade de nutrientes. E aí ele passou a viver mais, com um pouco mais de qualidade. Está certo? Olha aí, gente. Não, porque na pré-história, o pessoal vivia entre 25 e 30 anos. Era brincadeira. A gente vivia super pouco, 25 e 30 anos. Eu vou falar para você. Essa idade, essa média de vida que você está me falando, é da idade média. Da idade média? É da idade média. Essa daí é da idade média. Até 30 anos já tinha vivido demais. Tinha vivido demais com 30 anos? Já tinha vivido demais. O que ajuda muito hoje a gente viver mais, com mais qualidade de vida também, é também a medicina que está muito avançada. As pessoas não morrem mais de qualquer coisa. A gente tem muito medicamento para as mais diversas doenças. A gente tem vários tipos de intervenções, muitas cirurgias. Está muito desenvolvida a ciência. Então, a gente tem essa possibilidade. Medicina preventiva também. Exatamente. Medicina preventiva. Vacinas. Porque antes a gente pegava um monte de doença porque não tinha vacina. Hoje em dia, medicina preventiva evita que você fique doente e padeça. Você tem uma vida longa por causa disso. Porque você não fica mais doente como você ficava antigamente. Exatamente. É bem por aí. Então, a gente acaba vivendo mais também por causa disso. E mais perguntas de internautas aqui chegando, gente. Olha que legal. Obrigada pela participação de vocês. O que mais aqui? Douglas. Guachupé, sul de Minas, ligado. Obrigada pela audiência de vocês. Beijos para o pessoal de Minas Gerais. E o que mais aqui? Não, por enquanto só vamos continuar com a entrevista aqui. E a bioquímica, porque ela é farmacêutica, bioquímica. Eu queria perguntar o seguinte. A bioquímica estuda a química dos processos biológicos que ocorrem dentro das células, nos seres vivos? Isso, exatamente. A bioquímica, ela consiste no estudo da química da vida. Nós estudamos na bioquímica os processos que ocorrem dentro das células, tá certo? Bem, esses processos, eles consistem no quê? Na síntese das moléculas biológicas, na síntese do DNA, na síntese de proteínas, na respiração celular, no consumo de energia pelas células, armazenamento dessa energia. É basicamente nisso que se baseia a bioquímica. Tudo o que acontece dentro de cada celulinha do nosso corpo. E cada célula do nosso corpo, ela tem, por exemplo, a célula do fígado, tem uma bioquímica um pouco diferente da célula do cérebro, do neurônio, por exemplo. Então, cada célula tem a sua bioquímica. Ah, entendi. E estuda a estrutura e função dos componentes celulares, né? Como proteínas, carboidratos, lipídios, ácidos, isso que ela estava falando, né? E que mais? Ah, eu queria saber se a bioquímica é diferente de farmácia, biologia molecular, que são disciplinas diferentes, né? E genética, biofísica, né? Em que que ela se diferencia, assim? Tá certo. É o seguinte, a bioquímica, ela se sobrepõe à biologia molecular e à genética, porque essas ciências estão englobadas dentro da bioquímica, tá certo? Então, na genética, a gente estuda o nosso DNA, o nosso código genético, a síntese de proteínas através do nosso DNA, né? A replicação do DNA, do RNA, tá certo? O nosso código, como dito, aquilo que a gente é, tá certo? Bem, aí os outros dois itens que você me perguntou, a biofísica, né? E a outra seria? Genética, biologia molecular, biofísica, né? Essas disciplinas. Tá. A farmácia, a gente estuda os medicamentos no nosso organismo, tá certo? Não só dentro da célula, mas como fora também, tá certo? Então, não é só dentro da célula. Então, a farmácia estuda a interação dos medicamentos na fisiologia do nosso corpo, tá legal? E a biofísica, ela explica os fenômenos do nosso corpo através do estudo da física mesmo. Eu tinha até arranjado um termo mais técnico para explanar sobre o assunto, mas agora não me vem à cabeça. Ah, tudo bem. Você pegar a física, a mecânica, a cinemática, que a gente conhece, estuda no colégio, e aplicar para os fenômenos biológicos, fisiológicos do nosso corpo. Aham. Tá certo? Ah, legal. E temos mais perguntas aqui, né? Ah, os componentes orgânicos podem ser criados artificialmente em laboratório ou não? Olha, eu acredito que para mais alguns anos não vai ter molécula que um cientista não consiga sintetizar em um laboratório, tá certo? A gente avança, sim, quilômetros por hora, eu vou falar até em velocidades da luz na ciência, né? A gente avança muito rápido nas pesquisas. Hoje em dia, antigamente isso era muito lento, hoje em dia tudo é muito rápido. Mas, atualmente ainda, é muito sofrível fazer uma molécula complexa como é uma molécula orgânica em laboratório. A gente tem, sim, como sintetizar algumas moléculas orgânicas, mas são processos que são muito demorados e muito caros para se fazer. Então, os cientistas, para fazer essas moléculas orgânicas, eles acabam se utilizando de recursos de engenharia genética, normalmente. Tem até um exemplo bacana para eu dar para vocês, que é a síntese da insulina. Hoje em dia, antigamente se usava a insulina do porco para uso humano, só que era complicado porque ela é muito parecida, mas não é igualzinha. Então, hoje em dia, o que se faz? Através do DNA, RNA recombinante, a gente pega um pedaço do DNA humano, que é responsável pela síntese da insulina, a gente adiciona em uma bactéria que é bastante comum, que é a Escherichia colhe, e ela acaba absorvendo esse DNA, integrando no DNA dela e produzindo a insulina para a gente, em grandes quantidades. Então, é um método que é simples, é barato de fazer e é bastante lucrativo para a indústria farmacêutica. Olha só, que mais? Temos mais mensagens aqui de internautas. Não, essa aqui não. Quem mais? Claudinha, será que é a fã do Brad Pitt? Olha o Brad Pitt, é sua fã aqui. Cadê o Fernando? Ele é muito lindo, preciso ver ele para eu poder dormir bem. Olha aí, você vai deixar a Claudinha com insônia, Fernando? Não vai, né? Eu estava com insônia, estava tomando remédio para dormir por causa de um gajo aí, mas agora eu já resolvi o problema, né? E que mais? Eu não vou nem contar a história aqui. Que mais aqui? Não, é só isso, gente. E vamos continuar com a entrevista. Eu pensei que os internautas iam fazer perguntas terríveis sobre bioquímica, nuclear e etc. Não, eles querem saber sobre vida pessoal. Gente, televisão, televisão para telespectador, televisão é fofoca. Eles querem fofoca, é isso que eles querem. Ah, quais as técnicas que possibilitaram avanços na área? O microscópio eletrônico, o que mais? Marcação por isótopos, cromatografia. As técnicas usadas que possibilitaram avanços na área. Está certo. Você falou alguns instrumentos de laboratório que a gente costuma utilizar na bioquímica. Mas é assim, olha, a bioquímica é uma ciência que não está ao alcance dos sentidos humanos. A gente não consegue enxergar absolutamente nada. Então, realmente, requer equipamentos de alta complexidade. Então, tudo aquilo que for recurso novo, esses todos que você comentou, eles são muito utilizados. Que são recursos para a gente poder quantificar, isso quer dizer, poder qualificar, para a gente descobrir, por exemplo, qual é o átomo que contém ali aquela molécula, qual é a estrutura que tem aquela molécula, qual a quantidade que tem daquela substância naquela molécula. Tudo isso é muito importante para a gente poder determinar qual que é a estrutura dessa molécula biológica. É tudo muito complexo. Às vezes, os cientistas, eles ficam meses, até vezes anos, para tentar imaginar como que é aquela molécula, tentando juntar todas as informações que a gente acaba conseguindo com esses equipamentos. Ah, legal, né? Microscópio eletrônico é uma coisa legal, né? Porque micróbios, coisas que não eram vistas antes, que eram muito pequenas, né? A pessoa agora, ela tem acesso, ela consegue visualizar, né? É uma coisa muito importante. O que mais aqui? Ah, vocês estudam o metabolismo das células e se o projeto Genoma faz parte da bioquímica. Está certo. Bem, a bioquímica, ela sim, ela estuda o metabolismo da célula, todo o funcionamento celular. Está certo? Tudo que acontece dentro de uma célula é do âmbito da bioquímica. Bem, o projeto Genoma. Não que a bioquímica faça parte do projeto Genoma, mas... Não que a bioquímica faça parte, mas o Genoma é parte da bioquímica. Está certo? Por quê? Bem, o projeto Genoma, ele surgiu em 1990 com o intuito de decifrar todo o código genético da raça humana, né? E esse estudo, ele foi tão bem sucedido que em 10 anos, no ano de 2000, eles finalizaram o projeto Genoma com muito sucesso, né? Na época até foi a Celera Genomics que começou a desenvolver o projeto, eles começaram e finalizaram. E, se eu não me engano, eles patentearam quase 7 mil genes responsáveis por manifestações no nosso corpo, né? São informações sobre cor de olhos, formato do cabelo, predisposição a doenças, né? Então, tudo isso faz parte da bioquímica. Se não fosse a bioquímica, os recursos da bioquímica, eles não teriam conseguido finalizar com o projeto Genoma. Ah, legal. E mais perguntas aqui, né? A bioquímica estuda principalmente proteínas e enzimas, né? Porque as enzimas é que facilitam e possibilitam as reações químicas e otimizam essas reações e aceleram essas reações, né? As enzimas. Então, se ela estuda principalmente proteínas e enzimas, porque enzimas são proteínas, não é isso? Perfeitamente. Enzimas são aglomerados de proteína, tá certo? Então, a bioquímica não estuda apenas as enzimas e as proteínas, tá certo? A bioquímica, ela estuda também, como a gente já comentou aqui, os carboidratos, a síntese dos carboidratos, o consumo da energia dentro da célula, os lipídios também, a síntese de lipídios, o consumo dos lipídios, como fonte de energia, o armazenamento dos lipídios, tá certo? Estuda a respiração celular, então quer dizer que a bioquímica, ela abrange tudo o que acontece dentro da célula, tá certo? A gente pode encarar uma célula como uma empresa, uma fabriquinha. O DNA é o presidente, tá certo? O RNA, que é o que copia as informações do nosso código genético, seriam, vai, os gerentes. Vai, algumas organelas seriam os coordenadores e alguns operários. Aí, a matéria-prima seriam os nossos nutrientes da nossa alimentação, para a produção, manutenção dessas células e a produção das substâncias que vão ser utilizadas dentro da célula e fora da célula, outras partes do nosso organismo, como, por exemplo, os hormônios, tá certo? Ah, legal. E onde existem os melhores cursos de bioquímica para se fazer no Brasil? Você estava falando de Viçosa, que é uma faculdade, fala um pouco sobre isso. Tá certo. É o seguinte, ó, na época que eu entrei na faculdade, que eu entrei na USP para fazer farmácia, não existia o curso de bioquímica ainda, apenas o curso de bioquímica. A gente encontra o curso de bioquímica para ser feito fora do Brasil, tá? Mas aí, em 2001, a faculdade, a Universidade Federal de Viçosa lançou o curso de bioquímica. Na realidade, o curso de bioquímica, ele é mais voltado para pós-graduação. Não tem muito mercado para o bioquímico, na realidade. É mais para desenvolvimento mesmo de pesquisa dentro das universidades, ou então dentro das grandes indústrias que desenvolvem pesquisa também, não é? Então, eu sei que existe esse único curso de bioquímica desde 2001 na Universidade de Viçosa. Mas existem cursos de farmácia e bioquímica, tá certo? E só os cursos de farmácia, que são um pouco mais curtos que o curso de farmácia e bioquímica. Legal. E se vocês quiserem escrever aqui para a JustV, é a última oportunidade, porque o programa está acabando. Vocês já estão na página, então é só digitar lá a mensagem, clicar em enviar, que a gente responde a sua pergunta, no ato, na bucha, na mesma hora. Aguardo você, hein? Porque tem mais duas perguntinhas e já era. Então, vamos lá. O que mais? Quantos anos são de estudo da bioquímica? Porque farmácia, eu sei que é faculdade de meio período que você está me falando, né? Quantos anos são de estudo e o período, o tempo que você precisa ficar estudando para se formar em bioquímica, né? Tá certo. É o seguinte. Vamos falar um pouquinho do mercado de trabalho, né? O farmacêutico, o farmacêutico bioquímico e o bioquímico. Vamos lá. O farmacêutico pode fazer um curso de farmácia. O curso de farmácia, ele tem duração, em média, só farmácia. Quatro anos, meio período. Se você quiser se formar em farmácia bioquímica, ser um farmacêutico bioquímico, você pode fazer o curso em seis anos, em meio período, ou em cinco anos, em tempo integral. O que eu vi, o curso de bioquímica apenas, ele pode ser feito em quatro anos, em meio período. Então, se você quiser se formar, um profissional, para trabalhar ou na farmácia, ou na indústria farmacêutica, ou como pesquisador, porque, olha, um farmacêutico, a formação que eu vi, um farmacêutico bioquímico, tem uma formação muito ampla dentro da área para pesquisa. A gente tem um conhecimento muito amplo dentro de todas as áreas do conhecimento. Então, é uma sugestão para quem gosta de pesquisa, que gosta de estudar, é uma boa opção de ensino superior. Ah, legal. E mais uma pergunta de internauta aqui, que chegou para a gente. Vamos ver. Douglas Guachupé, Minas Gerais, olha aí. Quantos anos a ciência está à frente do que é publicado? Quantas técnicas, vacinas e curas que já podem ter sido descobertas, mas a indústria farmacêutica, que visa o lucro, impede a divulgação? A propósito, não deixe de dormir. Ah, isso ela comentou comigo, que o sono é fundamental, né, gente? Pode falar um pouquinho sobre isso. Pois é, eu acho que isso a gente nunca vai saber. Está na mão dos caras mesmo. E eles escondem mesmo, não tem jeito. O mundo capitalista é assim. Eles fazem patentes de tudo. Às vezes, a gente pode até acreditar. Ah, e a cura existe, a cura está aí. Mas está na mão de alguém que comprou essa patente, que é o dono dessa patente, detém essa patente. Então, realmente, eu acho que a gente nunca vai saber o quanto tempo a gente já está na frente. Mas uma coisa eu posso garantir, do que eu vi dentro da indústria farmacêutica e dentro da universidade, a gente está bem à frente daquilo que realmente está exposto aí para a gente. Legal. E dormir é importante, né, Cris? Porque eu sei, porque o dia que eu não durmo, eu me olho no espelho, eu estou com olheira, com ruga. Até o internauta que outro dia falou que eu estava com cara de gripe suína, que eu estava estudando para concurso. Prestei, gente, concurso agora, domingo, do ATA, assistente técnico da Receita, né? E estava sem dormir, gente. Então, quer dizer, e o pessoal fala, o pessoal não perdoa, né? Ah, você está com cara de gripe suína, não sei o que. O sono é muito importante, porque no sono você renova a célula. Você estava falando de radical livre, né? Que eles prejudicam a célula e as vitaminas. O que combate esses radicais? Queria saber um pouco sobre isso também, né? Tá certo. Então, vamos falar um pouquinho sobre saúde e rejuvenescimento. Então, é aquela história. Como eu falei para vocês, a nossa saúde, ela está baseada num tripé. Ela está alicerçada nessas três bases, que é o descanso adequado, a alimentação e a atividade física. Por qual desses que você quer começar? Vamos começar pelo descanso, já que você falou dele? Então, é o seguinte. Um organismo muito estressado, que não dorme ou sofre muito estresse durante o dia, produz radical livre, tá certo? O estresse deixa a gente nervoso, altera toda a nossa bioquímica e produz muito radical livre, né? O nosso corpo, ele precisa de vitaminas para combater esses radicais livres. Se a gente não tem os nutrientes adequados no nosso corpo, a gente não consegue combater esses radicais livres. E aí, eles acabam danificando o nosso DNA e as membranas das nossas células. Quando a gente não dorme, o nosso organismo, ele não tem o tempo necessário para se recuperar, para fazer a manutenção das células. Quando a gente dorme, a gente diminui a atividade muscular, o nosso coração bate menos, o nosso rim infiltra menos. É tudo diminuindo o nosso corpo para tudo se voltar para a bioquímica, para a manutenção de todas as células. Por isso, o sono é muito importante. Durante a noite, o cabelo cresce mais, a unha cresce mais e a gente renova as células da nossa pele. Por isso que eu oriento aos meus clientes que, se eles querem rejuvenescer, querem ter uma vida mais saudável, é muito importante o descanso. A outra parte importante é a atividade física. Vamos comparar o nosso corpo a um carro. Deixe o seu carro estacionado lá na garagem por uma, duas semanas. O que vai acontecer com ele? Entre aspas, vai enferrujar. No nosso organismo, não é diferente. Se a gente deixa de exercitar o nosso coração, os nossos músculos, tudo atrofia. A atividade física é importante também para manter os níveis de colesterol, de triglicérides, fortalecer no nível adequado, está certo? É importante também para fortalecer o nosso sistema imunológico. Então, atividade física em quantidades adequadas é tudo de bom para o nosso organismo. Inclusive, fortalece o sistema imunológico. Nossa, que legal. E mais uma perguntinha aqui, né? Vamos lá, que falta ainda falar da alimentação, que é a outra base da nossa boa saúde. Não, eu queria que você falasse sobre o seu método de rejuvenescimento. Então, bem, o meu método de rejuvenescimento, ele é baseado nesse tripé, está certo? Que o último que faltou para eu falar é sobre a alimentação. Eu utilizo produtos importados dos Estados Unidos, que são baseados na nutrição celular molecular, que é a garantia de todos os nutrientes para todas as células, todos os dias. Agora, parece que o nosso tempo acabou, não é verdade? É verdade. A gente tem que encerrar o programa. Então, eu vou deixar o meu e-mail e o meu telefone, para quem quiser entrar em contato e saber mais, eu posso explicar, vou ter o maior prazer em fazer isso. Está certo? Posso falar? Pode falar. Então, é que o meu sobrenome é difícil de escrever. Maluque! Todo mundo brinca com ela, né? Maluque é maluca, né? Então, o meu e-mail é crismaluque, arroba maluque, ponto com. Então, eu vou celebrar. M de Maria, A de amor, L de laranja, L de laranja, O de ovo, U de uva, K de quilômetro. Crismaluque, arroba maluque, ponto com. Cris sem H, né? Cris sem H. Cris sem H. Tudo junto, está certo? Posso deixar o telefone também? Pode deixar. O meu telefone é 11-78-65-9723. Legal, gente. E se vocês quiserem ter uma vida mais saudável, é só ligar para a Cris. E eu vou me despedindo aqui de vocês. Obrigada pela audiência. E temos um encontro marcado semana que vem, quarta-feira, a partir das 21 horas, no programa Marisa Blange. Beijos e até lá! Marisa Blange